Bem-vindo a todos, eu sou o Matheus Silva do canal Matheus, eu sou o Matheus Silva do canal Matheus Silva, estamos aqui no Neobus Mega BRT, é 3535C, da Transporte Futuro, estamos na linha 50, Jardim Oceânico, Terminal Olímpico, Parador, Via Alvorada. 9,7 Tm, 7,9 Tm 17.2 Tm A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL